Tanta saudade Minha boca chama sua sem parar Sou passarinho e bem devagarinho Eu vou cantando as horas pra poder voar Pra nossa casa, pro nosso ninho E no teu carinho me aconchegar Nossos lençóis bordados, nossa cama Quando a gente ama, só pensa em ficar Mas a saudade tem a sua trama E é por ir embora que eu posso voltar Eita que a saudade faz milagre Abre a nossa porta depois de fechar Eita que a espera não altera Um amor maior que o tamanho do mar Amanhã bem cedo estou na estrada Nada que a demora veste o coração Se essa saudade for muito apertada Sei que largo tudo e pego um avião Tanta saudade eu sinto de você O tempo todo eu fico a procurar Cá no meu peito tá acesa a chama Minha boca chama sua sem parar Sou passarinho e bem devagarinho Eu vou cantando as horas pra poder voar Pra nossa casa, pro nosso ninho E no teu carinho me aconchegar Nossos lençóis bordados, nossa cama Quando a gente ama, só pensa em ficar Mas a saudade tem a sua trama E é por ir embora que eu posso voltar Eita que a saudade faz milagre Eita que a saudade faz milagre Abre a nossa porta depois de fechar Eita que a espera não altera Um amor maior que o tamanho do mar Amanhã de novo estou na estrada Nada que a demora veste o coração Se essa saudade for muito apertada Sei que largo tudo e pego um avião Ei Legenda por Sônia Ruberti